E alegando sempre a falta de agilidade do governo federal para a compra de vacinas contra o novo coronavírus, o governador do Piauí, Wellington Dias, informou que o Fórum de Governadores do Brasil já se organiza para a compra independente da vacina russa, Sputnik V. Estamos trabalhando para ampliar fornecimento e entrega da vacina Sputnik V aqui no Brasil pelos estados. Já há um contrato com o Ministério da Saúde para 10 milhões de doses. Acima desse contrato, o que é possível? Na verdade, sempre pelo Plano Nacional de Imunização. A região Nordeste, pelo Consórcio Nordeste, já tem um contrato de opção de compra e agora, pelo Fórum dos Governadores do Brasil, com todos os estados que estão fazendo essa opção de compra para ajudar a acelerar a vacinação, o objetivo é garantir que a gente tenha esse cronograma de entrega. É possível? A resposta é que sim. Tanto é possível com vacina produzida na Rússia, como é possível com vacina produzida no Brasil. Eles estão num processo de intensificação de vacina, de massificar vacina em Moscou e outras regiões da Rússia, e, assim, eles teriam maior dificuldade neste mês de março, mas ampliam entrega para abril, maio, junho, julho e colocam a possibilidade de entrega de até 50 milhões de doses para o programa de vacinação no Brasil. Em agenda que fiz com o Ministério da Saúde, o objetivo é que a gente possa manter o regramento do Plano Nacional de Imunização com o apoio firme dos estados nessa estratégia de compra.